A Terra contra os Guerreiros do Espaço já começou Guerreiros do Espaço Espera, já vais ver Espera, já vais ver Daqui a pouco o Borrano tá Despacha de São Goku, precisamos de ti Despacha de São Goku, despacha Faz um trabalho de escarrego aí Traiga sua atenção Pra que eu lhe arrecalde de forma a eu perder as forças Toma, rato Esse Nappa aí, ele tem uma voz muito, muito Como é que eu posso falar? Desanimada, tá ligado? Não combina com as expressões que o Nappa faz Esse dublador aí Satan, fala comigo Satan, por favor, acorda Cara, que coisa errada, mano Tipo, Satan fala comigo O cara parece que tá fazendo uma oração com o capeta Tá reprindo, sai dele Eu, ele virou satanista, caralho Mano, se botar uma Censura aqui, vai aparecer outra coisa Que eu vou te falar, hein Circo Implacável Circo Implacável Ah, não, mano, não É o meu pai É o meu pai Ah, papai A gente foi pro sapo Coraçãozinho Você tá defendendo desse bruto Caraca Caraca, mano Tu chega no momento sério Tenzo pra caraca O cara chega O brabo chega Aí ele vai lá Mano, não dá pra tancar não, cara Mas é um feijão mágico É um feijão, não é? E não podemos ressuscitar com as bolas de cristal Aliás, não podemos ressuscitar ninguém Pagá-las Não passas de um fantoche ridículo E eu não tenho medo de ti O que dives? Uma maioneta é eu A insuperável técnica de Caib De Caib Essa partida do Chaus E os outros também serão vingados O cara parece que tá a espreguição Levantou da cama agora Acabei de sair do banheiro Dei uma cagada gostosa Pronto Pão, porque se os guerreiros do espaço destruírem A terra não haverá mais pão Não digas as negras Parem com isso Caraca Olha esse diálogo Não, o Caib só não existe mais Os guerreiros do espaço destruírem o planeta Mas não tem mais pão Mas é pra eu ganhar pão Mas não vai ter pão E não tem mais planeta, cara Caraca, é genial, mano Na moral Isso tá parecendo é outra Mano Não, na moral Eu convido vocês agora A fecharem os olhos Vamos fazer Vamos fechar os olhos, amém? E ouçam essa bela canção Mano Goku e Nappa na broderagem, mano É sério? Que que é isso, bicho? Já não precisa da tua ajuda pra nada Desaparece, múmia Desaparece, múmia Vou vomitar Tá saindo a comida do jardim de infância Ataque de boca E o Vegeta Ai, gente Ai, aquele beijo Ai, eu estou me contorcendo Ai, eu quero mais Ai, ai Aquele beijo gostoso Que ele me deu agora Ai, eu não posso deixar ele ver Meu rosto de prazer Porque senão ele vai pensar Ai, que eu sou Ai, pai, para Ai, eu não posso deixar ele ver Ai, eu tô te medo Ai, eu tô te medo Ai, eu tô te medo Ai, eu tô te medo